Oi, Philly Powers. Eu estou hashtag chateada. Eu tô cansada de exporem os problemas da minha família, assim, na internet, sabe? Como se fosse casos de família. Aliás, eu acho que é um programa que não vai deixar saudade nenhuma. E vocês, o que acham? O tribunal da internet não perdoa, sabe? Fica levando tudo muito ao pé da letra. E outra, não é só com a família pessoa que acontece. Vocês acreditam que com vários famosos, assim como eu, também passam por essa situação? Por exemplo, olha isso aqui. Amante devora geleia e marido de cantora famosa. Gente, vocês acreditam que a Shakira descobriu que estava sendo traída porque chegou em casa e viu que a geleia dela tinha sido comida. E não foi o marido porque ele não gostava daquele sabor. Se fosse comigo, sabe o que ela fez pra dar o troco? Não sabe? Então calma aí que já já eu volto pra contar. Pai, por acaso você devolveu o Look One pro Luca? Mas, claro que não. Que ideia é essa? Tá vendo, tia? Eu sabia. E por acaso você vendeu a cópia de um androide pra ele? Tia. Você acha que eu faria isso? Acho. Se eu tô perguntando, é porque eu acho. Todos nós aqui, Otto, sabemos da sua fissura por criar androides. Quem sabe vendendo uma réplica pro Luca foi uma forma de você dar continuidade a isso e ainda ganhar um dinheiro? Tia, eu confio no meu pai. A gente tá trabalhando juntos no Pinóquio, conhecendo ao máximo o funcionamento dele. Eu pedi pra fazer parte disso e ele não me trairia desse jeito, vendendo réplicas pro Luca. Ainda mais depois de tudo que aconteceu, do que eu passei, do que a gente passou. Obrigado pela confiança, meu filho. Agora, é triste saber que mesmo depois de tudo que eu fiz pra garantir a segurança de vocês, você é capaz de desconfiar de mim dessa forma. Agora, respondendo a sua pergunta, eu jamais venderia uma réplica ou mesmo um projeto pra que se pudesse construir uma outra réplica pro Luca ou pra qualquer pessoa que seja. Desculpa. Desculpa, desculpa. Quando eu vi aquele androide e a Poliana falando que só podia ser um segundo, mais um, ainda mais nas mãos desse Luca, que é um menino super deslumbrado, eu fiquei imaginando um monte de androide por aí. Viram porque, como um chipo, a Luísa não consegue esconder certas coisas do passado do meu tio. Ele não é confiável. Não, não sei. Irmão, perdeu, irmão. Calma! Não tem nada! Não tem nada! Calma! Ah, não. Não, o Pedro e a Chloe. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Eu preciso ajudar. Eita, olha o boneco biônico. Pela primeira vez, até que ele foi útil. Rápido ele, né? Tô pensando aqui, acho que vou contratar ele pra ser meu segurança. Ai não, Deus me livre. É melhor ele ser entregador de pizza mesmo. Pernas, pra onde que vocês estão indo? Não, eu não quero ir pra cá, eu quero ir pra lá. Isso, pra cá. Por que que vocês não estão me obedecendo? Está na hora de voltar pra casa, Pinóquio. Espera. Tem alguém dentro do meu sistema. Ah não, eu tô sendo hackeado. Socorro! Silêncio. Quem tá falando? Sou eu, Pinóquio. Otto? Mas, cadê você? Você tá invisível? Eu estou falando de dentro da sua cabeça. Olha como o Otto é controlador. Deixa o boneco livre um pouco, tio. Deus me livre alguém me controlar assim, ainda mais remotamente. Olha lá a song ali, toda felizona, conversando. Tá até dando em cima do Luciano do terceiro, velho. Dá uma olhada. Ah, para, Luigi. Pelo amor de Deus, para de se humilhar desse jeito, mano. Chega, parte pra outra. Eu não consigo, eu não gosto mais de ninguém. Olha, você é um cara interessante. Eu fiquei sabendo que tem um monte de mina aí, velho. Interessada em você, nos teus filmes. Sério? É, você é meio nerdinho e tal. Mas tem potencial, tem gosto pra tudo nesse mundo. Mas eu não sei se eu tô muito no pique de arranjar outra namorada. Meu anjo, quem tá falando aqui em namorar? Você só precisa conhecer melhor outras pessoas. Será? Olha, só entra a gente aqui. Se você começar a dar atenção pra outras pessoas, a song vai ficar mordidinha de ciúmes, entendeu? E ela vai ver o que ela perdeu. Você acha? Conselhos do Eric? Pegador que não pega mais ninguém? Ô, Eric, ao invés de dar conselho, é melhor você agir. Você não acha, não? Desde que eu me forcei, ou melhor, fui forçado a parar de ler os comentários, eu fiquei mais nervoso e tô tendo até tremedeira às vezes. Mas a vontade de pegar o celular pra ler as mensagens é praticamente incontrolável. Isso é perfeitamente normal. Excelente. Só o fato de você já admitir que tem esse vício e que é difícil ficar sem ele, já é um ótimo começo. Com certeza. Precisa muita coragem pra admitir uma fraqueza, sabia? Psicóloga Márcia, tem horário na agenda? Eu duvido você acabar com a compulsão do gêmeo chato de ficar vendo posts. Eu que estou super equilibrada, tenho que ver de 5 em 5 minutos. Não, o outro também é chato. Eu não faço distinção. Ó, você tava me perguntando se quando uma mulher pergunta se você está se relacionando com alguém, se isso demonstra um certo interesse. Mãe, eu pedi pra senhora esquecer esse assunto. É, mas eu não esqueci, meu filho. A minha memória é fraca pra algumas coisas, mas pra outras é infalível. A mulher em questão é a Luísa, não é? Você foi perguntar pra ela, né? Nem precisei. Foi ela que me procurou querendo saber se você tava se relacionando com alguém. Ah, quer dizer que ela não acreditou em mim, então? Pra você ver como isso a incomoda. Pera, eu não sei de onde que o João tirou essa história de que me viu com outra mulher. Otto, isso não importa, meu filho. Se você visse o jeito dela, a maneira dela conversar comigo, Otto, ela está interessada em você. Mas não começa com essa história, não, porque isso é muito complicado, viu? Não, xipou. Dr. Paulo, o que é que foi? O que é que você está fazendo? O que é que estou a fazer? Estou a precisar de uma camisa, não estou a ver. Por quê? Por quê? Porque a mãe de vocês foi mais cedo pra faculdade e sobrou pra mim esta tarefa aqui. Ah, então você que vai passar a nossa camiseta? Ah, não, 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 não. Já estou a apanhar bastante com a minha própria camisa, por favor. Mas como que a gente vai pra escola desse jeito? Parece que a gente dormiu de uniforme e nem tomou banho. Tá bem, então. Então vão tirar esta roupa, coloquem outra e me tragam este uniforme pra passar. A Cláudia ouviu o meu conselho e colocou, ó, portuga pra trabalhar. Senta lá, Cláudia. Agora é sua vez de relaxar enquanto o marido faz o mínimo. Direitos iguais, né? Mas, mudando de assunto, eu tenho uma novidade. Eu queria convidá-los pro lançamento do livro do meu pai. Vai ser muito importante ter os meus amigos ao lado. Óbvio que a gente vai. Que legal, João. Não perco por nada, viu? Ô, o que você acha da gente fazer uma apresentação musical no lançamento? Pode ser, eu acho massa. Aí, ó. É, tipo misturando música e teatro. É, podia até ser uma cena do livro. Boa, uma cena romântica bem marcante. É, boa ideia. O Luigi e a Song poderiam interpretar o casal ou o João e a Poliana. Ô, Eric, vem cá. Pra que isso? Não gostaram da ideia, ué? É, eu acho melhor, então, ser só apresentação musical. Hum, sinto o cheiro de cafonagem no ar. Há apresentação musical pro lançamento desse tal livro do pai do João? E vão tocar o quê? Forró? Ai, que brega. O que você inventou aquela história de ter visto o Otto com uma mulher? Ah, nossa, é bem que minha tia me falou que eu tava precisando usar óculos mesmo. Que minha visão tá bem, bem coisada. Não, 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 senhor João. O senhor enxerga muito bem. E agora também eu entendi que aquilo foi uma tentativa de ver se eu sentia ciúme do Otto. Eu, tia Luísa? Um amigo sincero, um homem fino, bilíngue? Não, nunca faria isso. É, e a senhorita agiu junto com ele. Eu? Hã? Não, 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 não. É, a ideia foi do João. Ele me contou depois e aí eu não falei nada, porque eu acabei gostando da ideia, mas foi ideia dele. Bom, pra vocês saberem, o plano não funcionou. Que horários são esses? Não, tia Luísa, porque quando a gente, assim, mencionou aquela mulher lá, a senhora ficou meio afetada, assim. Engraçado. Sabe o que eu tô achando? Que vocês estão preocupados demais em inventar romance na vida dos outros, ao invés de assumir o romance na vida de vocês. Não, Chippo. Eu não acredito nisso. Esse mequetrefe tá tirando tudo de mim, principalmente a minha paciência. Do que é que você tá falando? Disso. O impostor tá na capa da revista. Ah. Isso não é justo não, dona Glória. Fica tranquilo. As coisas vão se ajeitar. A verdade sempre prevalece. Desde quando? Desde quando que a verdade sempre prevalece? É, Pinóquio. Essa sensação de estarem tirando tudo de você, eu sempre sinto. E não vamos nem comentar sobre a Celeste ser filha do Roger, né? A usurpadora. Vai pelos todos os carros dela. Se a sua mãe pegar a gente, esquece. A gente vai tá morto, cara. Vai! Nancy! Nancy! Ô, carota! Onde é que vocês... Nancy! Olha... Sacarotas! Ah! Olha aqui a lista de compras. O Walt Disney esqueceu. Que... Pegou. Vai, Walt Disney. Palma, não se enganar! Toca logo esse negócio. Safados! Ai, meu Deus, eu não falei. Safado, volta aqui! Volta aqui! Volta aqui os dois! Eu te amaldiçoo! Safados! Safados os dois! O que esses dois vão fazer soltos por aí? Ai, já sei! Ele é cozinheira. Pode fazer uns espera-marido. Ai, e aqueles bolinhos fritos. Hum, deu até vontade aqui. Como tá linda, minha filha, hein? Obrigada! E você tá muito elegante! Sério, pai! Pal! Acho que eu nunca te vi assim. É, impressão sua. Eu sempre me visto assim pra coisinhas desse tipo. Quanta rasgação de cedo! Olha aí, gente chata! Não me chifo. Ok, ok. Eu me chifo um pouquinho. Um pouquinho. Como vocês podem ver, todo mundo tem conflitos. E como a gente resolve os conflitos, a Shakira fez uma música que ridicularizou o extraíra. E ela falou assim, ó. Desejo que você fique bem com a minha suposta substituta. Na música, ela também disse que ele trocou produtos de marcas caras por produtos de marcas baratas. Rebaixando a amante. Mas o que eu mais achei engraçado foi quando ela colocou uma bruxa na varanda, virada pra casa da ex-sogra e ficou tocando a música o tempo todo, no máximo volume. Ai, gente, a Shakira me representa. E vocês, Flipowers, o que fariam se fosse traídos? Eu nunca fui traída, mas eu com certeza não deixaria barato. Mas você nunca namorou. Bom, tá ficando tarde. Boa noite, Flipowers.